Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Chegou a sexta-feira com mais um Clássicos da Itália. A gente vai fazer peixe, chama Caponata Siciliana Almari. Falei certinho, Franchuli? Falou. É muito importante falar certinho. É verdade, não podemos errar. Não podemos errar. Na verdade é um antepasto e a gente vai fazer um acompanhamento com a cação. Ah, então o que a gente vai fazer é a berinjela. É a berinjela e também a cação. Ah, vai fazer tudo. É sucesso total. Mas a Caponata é a berinjela, o cação é o... É exatamente. Vai de brinde. É, que é o acompanhamento dessa antepasto. E não sei se você percebeu, o Franchuli tá todo diferentão. Você viu que ficou bonito, né? Que avental é esse? É, tá todo nervoso. Aquela panela que não te tomba. É, ó. Levanta a panela, bora ver. Fala de sério, ó. Levanta essa, vamos ver. Aqui, ó. Não é aquela frigideira que a gente... Não, essa aqui é da Obapopem. Ela é fora de série, Regina. Seis camadas. Vai usar as duas. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta pela Itália, porque hoje é dia do Clássicos da Itália. Vamos conhecer os encantos da cidade de Taormina. E em seguida, aprender essa deliciosa receita da região. E também dar muita risada com o Franchuli, né? Porque a gente gosta. Sexta é quase sábado. Vamos ver. O Clássicos da Itália de hoje viaja para uma das regiões mais fascinantes da Itália, a Sicília, e desembarca na cidade de Taormina. Localizada na província de Messina e no alto da colina da costa leste da região, Taormina possui uma paisagem deslumbrante do litoral da Calábria e do vulcão Etna, o maior da Europa em atividade. Um dos pontos turísticos mais procurados em Taormina é o Teatro Greco, construído no século III, antes de Cristo, e que proporciona uma vista espetacular do mar. À noite, o espetáculo fica por conta das apresentações artísticas que acontecem em suas ruínas. Taormina tem pouco mais de 10 mil habitantes e jeitinho de vilarejo do interior, o que torna agradável o passeio pelas vielas da cidade. Mesmo na alta temporada, as barracas, lojas, bares e restaurantes não ficam lotados. Comer e beber em Taormina é entregar-se aos pratos genuínos e às delícias do local. A produção de vinho de toda a região é a quarta maior da Itália. E o canole, doce, famoso e muito consumido pelos italianos, foi inventado pela redondeza. E agora você vai aprender a fazer um prato típico de Taormina no Clássicos da Itália. Franchulio, o canole é dessa região. É que eu sou da área do salgado, né? A gente faz o canole, né? E por isso que hoje eu até caprichei. Já o pessoal já comeu um monte. De canole? E você viu que lá o formatinho é diferentinho, né? É, exatamente. Exato. A gente faz também, mas normalmente a gente faz desse tipo, né? Ele enrolado inteiro. Tá certo. E cabe mais recheio, enfim. É isso que eu acho, assim, fica mais... Fica mais... Bem recheado. Então vamos, vamos aprender a fazer caponata siciliana al mare, que é a receita de hoje do Franchulio. E pra esta delícia você vai precisar de... Concentra, Regina. Ah, eu vou ler com os óculos. Concentra, porque ninguém aguenta mais ela errar a receita. Um quilo de cação em postas. Alho triturado. Suco de um limão. Azeite. Uma colher de sopa de manteiga. Cheiro verde. E sal. Para a caponata. 500 gramas de berinjela. 500 gramas de cebola. 100 gramas de salsão. 150 gramas de azeitona verde. 500 gramas de tomate pelado. 6 colheres de sopa de azeite extra virgem. Pimenta do reino. 25 gramas de açúcar. 7 colheres de sopa de vinagre. E 2 colheres de sopa de alcaparras. Olha o tamanho da letra. Você consegue ler? Essa aí eu também não consegui. Os numerinhos em tudo. Você vai ler certinho ou será que você vai ler errado? Não, estou conseguindo. Você não vai nem baralhar? Não, se é um pouquinho menor eu já não enxergo. Então, eu estou precisando de ler de óculos. Você acredita? Letra desse tamanho. É, Regina. Estou assim. Ainda bem que tem óculos, né? É. Enquanto tem solução, está ótimo. Esse já foi. Vou lavar as minhas mãos, Fran. Está bom, Regina. Eu aguardo. Não. Pode começar? Ó, pessoal. Então... Começou. Bom, enfim. Aqui ó, a gente cortou a berinjela a grosso modo, tá? Você não precisa ter uma regra para cortar. É só cortar a berinjela. Você vai deixar ela, colocar sal e deixar pelo menos 10 minutos. Eu já deixei ó, para sair a água. Entendeu? Aí você aperta e vai sair bastante água dessa berinjela. Você sabe, Regina, que há muito tempo eu venho aqui e o pessoal adora toda hora escravo. Por que você não faz antepasto? Chegou o dia hoje. Ah, é? Está vendo? Esse é um antepasto que é muito popular. Né? Né? A colônia italiana, né? Inclusive, né? Ô, Franciúlio, é assim mesmo, né? Com o plástico no forno? Esse pão é. É desse jeito aí. Com o plástico? Com o plástico. Esse é um celofane. Esse é próprio. Tá. Então tá bom. Falou, tá falado. Não tem perigo. Porque tá ligado o forno, né? Tá ligado para comer o antepasto com pão quente e com... Ai, que gostoso, Franciúlio. É. É aquele sucesso, pessoal. Naquela sexta-feira. Naquela sexta-feira, o sucesso total. Caprichada. Eita, mesa linda. Vamos ver quanto que saiu de água? Ó. Eu sempre fico curiosa. Ó, sai água pra caramba, Regina. Olha. Ó, tá vendo? Tá dando pra ver. Tá apertando, ó. Que saiu bastante, gente. E não tem importância de desmanchar a berinjela. É. Tá vendo, ó. Ficar inteira. Cuidado também na hora da... Pra não deixar ela... Senão vira um patê, né? A intenção não é essa. Aí a gente vai colocar nessa frigideira. Essa frigideira aqui é legal. Sabe por quê, Regina? Ela tem seis camadas e ela aquece... Por igual. Por igual. Então, a gente fez vários testes com ela. Ela realmente é fantástica. E é leve, né, Francisco? Levinha. Que aquela frigideira que... É. Aquela que me derrubou no chão. Nossa Senhora. E ela, inclusive, você pode entrar no forno. Ela pode ir ao forno. Com o cabo e tudo. Levanta pra gente ver. Levanta pra gente ver. Ah, ó. Agora, aí, ó. Pode ir até, ó. Aê. Pode ir qualquer fogão, né? Qualquer fogão. Fogão... É... Normal. De, né, de indução também, né? Aqui a gente vai colocar a bilingeli. Vamos deixar... Fritar um pouquinho. Fritar um pouquinho. Nessa outra frigideira, a gente vai fazer a cação. Eu coloquei a cação... Por que você fala a cação? É o cação? Eu não sei. Não sei se tem certo ou errado. Ah, eu também não sei. Mas eu sempre ouvi falar o cação. Mas é a aposta... Você acha que os dois estão... Pode ser a aposta do cação, a cação, o peixe cação. É... Bom, enfim... A cação, o cação... É... Caçano. Estamos caçando. Estava escrito lá cação, então... Vamos colocar cação. Eu, na verdade, nessa região de Tornina, que é linda, Tem 13 quilômetros quadrados, mora 10 mil pessoas, Regina. Você precisa ir. Eu nunca fui. Sabe por quê? Eu tava vendo lá o mar, a única coisa é que você tem que levar chinelo. É pedregulho? É. Aí que é. Tem onda? Pouca. Ai, que gostoso. A água deve ser gelada. É, não, mas é... Não, pelo que eu vi lá, é muito... E é um dos lugares da Cecília mais visitado. Quando o pessoal vai pra Cecília, vai na cidade. Cidade de Tornina. Exatamente. Ih, mas vai demorar. É. É isso. Pronto. Eu nem diga, viu? Mas vai demorar. Por enquanto, a gente vai fazer esses passeios virtuais mesmo. É. Obrigada, meu querido. Bom, aqui, ó, Regina, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei o alho. A gente vai colocar um pouco de limão aqui, ó. Alho, limão e vamos deixar um pouquinho aqui e o sal. Com quanto tempo de antecedência que eu tenho que fazer isso? Ah, Regina, é rápido, porque ele... Pega gosto rápido, né? Ele pega gosto rápido, né? A cação é um peixe que ele, assim, ele já é saboroso. Eu gosto muito, né? Eu gosto também. E ele tá mais acessível que os outros. Porque teve peixe que eu vi lá, que é Nossa Senhora. Caríssimo. 110, 115 o quê? Não acredito, peixe. Jura por Deus. Jura por Deus. Fiquei impressionado. Bom, você me espera um minutinho? Espero, sim. Conversar com Camilinha ali. Então, Regina... Você já começou a dar uma... É, aqui... Esquentar depois pimenta. Eu coloquei a pimenta calabresa, sal... E o limão. E o limão. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Deixa eu ver aqui que aqui deu... Meu tilt. Deu um tilt aqui no fogão. Eu vou dar o telefone da Obapropen. Essa panela que o Frantillo falou tem seis camadas. Vai em qualquer fogão, pode ir ao forno, é leve. No fogão o cabo não esquenta. Se você também quiser ter a sua, o telefone é 0800-942-2150. 0800-942-2150. A Oba Box tem uma porção de produtos, um mais lindo do que o outro. Na nossa mesa nós temos um kit que, assim, está encantando todo mundo. Você pode conhecer todos os produtos da Oba Box no site que é o Oba Box.com.br. Vou repetir o site. Oba Box.com.br. Olha isso daí. Isso é o máximo. Ele fecha. Igual o... Não é hermeticamente fechado, mas ele fecha bonitinho para transporte. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Faltam os bilhetes, hein, Frantillo? É, tem hoje bastante coisa. Aqui, Regina, ó, a berinjela já está, já, no momento de colocar aqui, ó, pessoal, é o azeite. E vamos colocar a manteiga para dar o sabor nessa cação, tá? Tá. Aqui na berinjela, ó, quando fica nessa cor, aí a gente já entra com a cebola. Tá. Vamos colocar a cebola. É o antepasto que mais tem saída lá, na 14 de julho? É, na verdade, existe alguns tipos de caponata. Essa é a siciliana. Ah, tá, Fran. É, a gente, é... Eu fiz, olha, é uma delícia. Tá, bem saboroso. Porque o que que acontece? Vai entrar o salsão, que não entra na outra caponata napolitana. Napolitana. Perfeito. É? O salsão é diferente. Então, você pôs a cebola. A cebola, a berinjela. Aqui, vocês não esqueçam, pessoal, que a gente colocou o sal, né, pra desidratar a berinjela. Então... É fogo alto, Fran? É, vamos pôr no fogo alto, né, pra não... Juntar água. É, pra ela... Ela não precisa muito tempo de fogo. E aqui, ó... Virou minha cabeça e o coração. Tá bom, Atlante? Sabão. De negócio, tá, viu? Aqui, ó, pessoal. Tudo, sexta-feira de carnaval, a gente tá como? Estamos sem pular, né? Pula na casa, pula na sala, pula no quintal. Mas a alegria vem de dentro. Tem que vir, tem que vir, Regina. A alegria tá presente, apesar de tudo. Apesar de tudo, nós estamos vivos. Isso, né? Pimentinha. Ó, aqui eu coloquei a pimenta calabresa. Ó, aqui, na verdade, você pode pôr alcaparra ou... Esse aqui é o alcaparrão, aquele grandão, ó. Deixa eu ver, é o alcaparrão. Abre pra gente, vê. É. Eu achei que fosse azeitona. É, essa é a que deu alcaparrão grandão. Chama alcaparrão mesmo, ou você que tá brincando? Não, é verdade. Ó, o caparrão. É. Vou cortar aqui, ó. Ó o tamanho dessa. Você pode pôr alcaparra ou alcaparrão. Ele vem em um... Numa rama? É, na rama, em vidro. A gente vende lá. É mais saborosa, é diferente? Como é que é? Ela é diferente. Eu acho mais gostosa que a alcaparra. Ah, é? É. Eu acho mais gostosa. Pode comer pura, assim? Pode. Vamos ver. Experimenta. Vou experimentar. Olha, parece que ela é meio avermelhadinha. É, ela fica... Fazendo proveito? Hum, que gostoso. Não é bom? Hum. O saborzinho da conserve é maravilhoso. É, fica muito bom. Ela é um pouquinho salgada, né? Você precisa... Onde que pode usar? Olha... Na caponata? Na caponata, você pode usar na abobrinha. Hum, tá. Nessa... Eu coloquei na íntegra essa receita, tudo que vai. E aí, você... Eu não prestei... Você já colocou a caparrão aí ou não? Não, ainda não. Ah, tá. Porque como ela é molinha, você põe só no final. E vai ser põe inteira ou você vai cortar? Não, inteira. Pode colocar inteira. Aí a gente colocou o salsão. Aí vamos colocar o tomate, ó. Esse tomate eu tirei a pele e... E as sementes, ó. E o peixe deixa aí. É, o peixe já tá acabando aqui de fritar. Que ele tem que... Ficar pra ficar o sabor mesmo, né? E aqui, ó, Regina. Vou deixar você mexendo aí, Franchioli. Tá. E o tão gostoso. Um perfume... Gostoso. Tá bom, né, Regina? Ó, é importante salientar aqui, Regina, que eu coloquei bastante manteiga pra dar sabor. Ah, não, mas você falou... Essa frigideira não gruda. Tá, você pôs pelo sabor. Pelo sabor, é. Eu vou ler os bilhetes, Fran. Sim. Então vamos lá. No dia 10 de fevereiro, agora. Dia 10 de fevereiro foi quarta-feira. Boa tarde, Regina. Eu, Luciana e meu esposo, Moisés, viemos almoçar na cantina do Franchioli. E queremos dizer que somos fãs do seu programa e fãs das massas do Franchioli. Muito obrigada, Luciana. E um beijo pra você e seu marido, Moisés. Elizabeth, Lourdes, João Arthur e Tapetininga, São Paulo. Beijos, né, Fran? Tapetininga. Estivemos na cantina, Maria Helena e Raquel, no dia 6 de fevereiro. Adoramos a comida e fomos muito bem atendidas. Um grande beijo para o senhor Franchioli e Regina. Dia 6 de fevereiro, sábado, Maria Helena e Raquel. E que letrinha mais linda. Letrinha linda. Fã da Regina e Franchioli. Celita. E eu tenho o telefone dela que eu não vou mostrar. É, ela deixou o telefone, né? Mas eu vou tampar. Não vou mostrar. Acho que ela quer ser... Começa com 3,9 e acaba com 5,4, Celita. Tá anotado. Bom, Regina, aqui, ó. Diga. A gente tá acabando aqui a caponata, ó. Aí aqui a gente vai colocar, né, o... Aqui o cheiro verde, desidratado, fica melhor, tá? Aí vamos colocar as azeitonas verdes. Deixa eu cortar a linha. Ó, Fran, a caponata não tem erro. Não. É só deixar no fogo alto e ir fazendo como você fez o passo a passo. Primeiro começar com a berinjela, né? Porque é a que demora mais. Aí você vem... Não colocou ainda o alcaparrão? Não, vamos colocar o alcaparrão. Vamos colocar agora, ó, o vinagre. O vinagre é importante colocar porque ele vai... O salsão, esse salsão que vai acontecer, ele vai ficar crocante. Mas não vai ficar duro, entendeu? É crocante, diferente. É pra sentir. É, então, quando você coloca o vinagre, essa combinação, ele vai... E o açúcar. Ah, o açúcar. Vai um pouquinho de açúcar aqui, ó, nessa... Vai sal, né, no começo... Mas o que você tá pondo é açúcar. Esse aqui é o açúcar, pessoal. Vou te pedir uma gentileza, Fran. Oi. Depois que a caponata ficar pronta... Sim, Regina. Vamos colocar o conteúdo aqui pra você mostrar como que limpa a frigideira? Sim, nós vamos... Já tá quase... Só vamos deixar só dois minutinhos. Depois que coloca o vinagre... Vamos colocar o caparrão. Deixa quanto tempo? Aí tem que usar dois minutinhos pra... Pra finalizar. Gente, essa alcaparra é linda, Fran. Olha, você viu que é o caparrão? É sucesso, olha. Olha como fica bonita as cores, né? É. E aqui, Regina, é o seguinte, ó. Pode comer fria ou quente. Eu sugiro fria. Geladinha. O antepasto, né? Com pãozinho quente. Exatamente. É isso que é a intenção, né? Aí aqui, ó. Já tá pronto. Tá pronto, ó. E o... Coloca aqui, ó. A caçã também, ó. Eu vou deixar tudo aqui. Depois vem as fadinhas da cozinha e limpam. Pode ser? Ou tá te incomodando? Não, não. Pra mim tá com o de ordem. Então tá bom. Vamos deixar aí. Aqui, ó. Praticamente... Praticamente não. Nós terminamos aqui, ó. com a... Não perguntei da família. Flavinha. Ah, eu tava esperando esse momento. Família, como tá? Ah, a Flávia te mandou um beijo. Boquinha. Tá tudo, tudo, tudo em ordem. Que bom. Aí vamos colocar, ó. Importante no antepasto, Regina, é sempre ter azeite, que é o conservante natural do antepasto. É o azeite. Tá. Então quando você tiver antepasto em casa, pessoal, deixa sempre submerso no azeite. Perfeito. Pra ele não embolorar. Porque dura quanto tempo na geladeira? Na geladeira, 30 dias tranquilo. É mesmo? 30 dias tranquilo. Aqui tá pronto, ó, Regina, ó. Pode tirar que eu desligo. Eu vou desligar aqui. Olha a leveza, a leveza dessa frigideira. Essa é a sucesso total. Ó, a gente vira aqui, ó. Se quiser comer quente, é como eu falei, pode comer quente. Eu prefiro muito mais ela fria. Então eu trouxe tá aqui na geladeira, eu vou pegar, Regina. Olha que bonito que ficou o colorido. Aqui. É, fica, ó, você viu? Olha que receita bonita, ó. Tá. Você vai passar um paninho, um papel na frigideira? Olha aqui, ó, vou mostrar pro pessoal. Vai se queimar, hein, Franchule? Não, viu? Regina, ela... Olha aqui, ó. Só fazer assim tá limpa. Olha essa frigideira. Tá aprovadíssima. Olha. Que sucesso total. Parabéns, Franchule. Nossa senhora. Parabéns, Franchule. Desafio final. Desafio final. Oba, pró, pen. Oba, pró, pen. Essa é a frigideira. Que fase maravilhosa. Graças a Deus, olha. Não vamos nem falar do Palmeiras. Ah, não. Não vamos nem falar, né? Não vamos tocar nesse assunto. Eu posso te falar? Eu tô muito contente com o Palmeiras também. Fez bonito, né? Fez, ganhou o que tinha de ganhar. É isso mesmo. E pronto. É isso mesmo. E quando perde, a gente tem que falar... Parabéns pra quem ganhou. É, exatamente. Tá tudo... Ô, Fran, a gente vai comer o que na mesa? Esse peixe? É. Aí, vamos colocar... O pão. O pão. Vamos colocar a bilingela e vamos colocar a caçã. Tudo. Por que que o pão vai com o celofane e tudo? Então, esse método de fazer, Regina, que a gente tem lá na padaria, o pessoal leva o pão fatiado, assim, ó. Olha, tá quente mesmo. Aí, você só não pode colocar na... Ó, quentinho. Esse papel celofane, ele não queima. Ele é próprio. E deve distribuir o calor por igual. Exatamente. Igual a panela? Igual a panela. Igual a panela. A panela, essa panela, ela fica... Ela tem seis camadas, então ela... A mesa, então, teremos pão quente, caponata, aquela fartura de sempre, né? Canole, é Sicília, é Brasil, é tudo junto. Pedir para o pessoal, as fadinhas da cozinha, te ajudarem aqui. Obrigada. Para a Júlia, parabéns, você arrasou. Olha lá. Opa, para a Vilma. Para a Vilma. Para o Vilmo. E para a dona... Muito obrigada, Fran. Obrigada, Júlia. Tudo embaladinho, bonitinho, para a dona Cida. Ah, para a dona Cida também. Viu o meu esposo. Obrigada. Mas, meu Deus, bom carnaval em casa. Em casa. Vai abrir segunda, terça, sábado, normal? Normal, nós estamos trabalhando normal. Não existe feriado. Perfeito. Até mais. Que bom. Ah, eu já vi ali o Matheus tirando foto com o Arthur. Até gaguejei. Oi, melhor agora, né? Oi, tudo bem? Ai, ai, nossa. O aroma. Que aroma maravilhoso, né, Sernina? Que mesa farta. Ai, foi isso. E é o peixe que eu mais gosto. É, cação. Cação, adoro. Lembrou, uma vez que comentei com você aqui, que eu adorava cação. Adoro. Lindo o prato, né? Tamanho do prato. É, que... Aí, sabe o que eu fiz? Olha o tamanho, você fez fartura. É. O que que tem aqui, Fran, Júlia? Aí eu coloquei a fria, coloquei para você ver a quente só um pouquinho. Ah, tá. Vamos ver. E a cação e o pão quentinho, ó. Vamos ver se essa daqui é fria ou quente. Eu coloquei os dois. Hum, geladinho é delícia. É, eu acho que fica mais gostoso, né? Era a minha opinião. Nossa, agora... Esse cação... Essa, você fala? É o cação ou a cação? Eu falo o carção, né? Carção de banho. É o cação, acho. Ai, Fih, o peixe está uma delícia. Nossa, senhor. Ai, Francisco, olha... Vamos ver aqui. O quente também é gostoso. Vê, tia. O quente é gostoso também. Não é? Deixa eu provar. Gostoso o quente, não é ruim, não. Até com uma massa vai ficar gostoso isso. Fica. É, inclusive a gente passa um... Muito gostoso. No pãozinho... É, aqui, ó. Já peguei. Hum, no pão é... Ai. No pão italiano, boa ideia. Hum. E o pão também está quentinho. Está uma delícia, Francisco. Arrasou. Não pode falar que a boca está cheia. Não está gostoso? Nossa, que pena. Maravilhoso, né? Não provei o peixe. Vamos ver o peixe. Prove, Serlina, que está desmanchando. Hum. Né? Ah, não provou aí. Eu, né? Né? Está uma delícia. Ai, pronto. Tio, olha aqui a comida gostosa. Não é bom? Levezinha. Leve. Olha, podem fazer, que é sucesso, hein? Não é por nada, não. Mas dessa vez. É. Dessa vez eu acertei, né, Regina? Estou imitando você e a tia ao mesmo tempo. Verdade. Ai, ai. Eu vou pegar também a casquinha. Ô, tia, não vai pegar a casquinha? Sabe o que eu vou pegar? Eu vou botar pilha no Francisco agora. Porque eu vi você falando que a gente não vai falar do Palmeiras. Não vamos tocar nesse assunto. Não vamos tocar nesse assunto, perdendo os pênaltis. O único sul-americano que fez essa pataquada. Mas tem um assunto. Foi o único sul-americano que fez essa pataquada? Fora o Cruzeiro, o Cruzeiro também. Palmeiras foi rebaixado na Libertadores. Bonito sou o Corinthians, sinto muito. Verdade. Mas tem um assunto que eu quero tocar nessa mesa com o Francisco. Vamos lá, tia. Que eu sei que é um assunto delicado. Sim. Se vira no cinco. E aí? Meu Deus do céu. Ele está com medo. Você já fez ou vai fazer? Fazer. Você vai fazer? Mas você está com medo. Quem que você desafiou? Não, é... É o... É o... Cauê. Cauê. Cauê vai falar pra mim fazer doce. Ele é craque, né? Você se deu mal, sabe por quê? Muito. Mas eu me dei muito mal. Mas só fizeram de propósito. Claro. Porque é o seguinte, o Cauê, com três ingredientes, ele faz um pudim. É verdade. Eu estou falando sério. Eu estou arruinado. Ele vai dar cinco ingredientes. Mas ele vai ser bacana, porque se com três ele já sabe que dá alguma coisa, com cinco você vai arrasar. Vai. Eu sempre na minha vida dou um esquema, né? Eu pego lá, dou uma misturada. Não sou confeiteiro, só sei fazer alguns doces. Faz um canole. Falei a mesma coisa, servida. É que com cinco ingredientes não dá. Depende dos cinco ingredientes. Não, mas não dá pra fazer. Se fizer o canole com cinco ingredientes, não vai sair bom, não. Faz um canó. Não, não fica bom. Não vai ficar bom. Ah, eu estou estudando algumas coisas. É que tem que ver, né? Que vem numa caixa. Vem numa caixa surpresa. Não dá nem pra estudar, porque não sabe o que vai mandar. Não sabe o que vai. É, não tem muito o que fazer, né? É, é rezar. Agora lá, tem que esperar, né? Chegar quando vier, né, Tia? Fazer o quê, né? É rezar e pro enfrentamento da caixa. Se tiver ovo. Ovo? Se tiver ovo. Vai lá. Se tiver leite condensado. Vai lá. Coloca tudo na batedeira. No liquidificador. Faz um pudim. Já faz um quindim também. É. Ixi Maria, quindim também é difícil pra mim. Sabe o que acontece, Tia? Eu vou te explicar uma coisa. Te explique. Eu, a confeitaria, ela tem que ser muito precisa. Ah, entendi. Por isso que eu, é, as quantidades. Com cinco ingredientes, não é confeitaria, é um doce. É, eu sei que é um doce. Entendeu? Tira o estresse. Eu vi a Vivian fazendo, a Vivian fez o salgado, né? A Vivian fez o salgado. Porque ela faz, como se fosse o muffin, né? Ela fez. É, eu vi, eu vi, né, inclusive. Mas é difícil pra quem não é acostumado a fazer, tipo, vai quindim e... Mas eu tô... Mas não é confeitaria. Tira essa pressão de você. Não é confeitaria, é um doce. É um doce. Um suspiro, por exemplo. Um suspiro dá pra fazer rapidinho. Só açúcar, a clara. Joga lá na bandeja, né? É, mas... Fora ou forno? O forno é que é o forno. E demorar uma hora e meia no forno. Ah, eu vou fazer... Eu tenho... Eu tenho uma receita. É porque eu já fiz alguns doces. É. Mas é como dirigir. Você pratica diariamente, aí você vai esquecendo também, né? As receitas. Você esquece, né? Na verdade. Não é tudo que você vai lembrar, né? Olha, mas o salgado tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Parabéns. Eu vou fazer mais um pedaço com o cação, porque foi o que o Frantili fez, o alcaparrão. Mas com o pãozinho... Nossa, fica bom. Você ganha a noite. Verdade. Não é? Eu também. Bate um papo gostoso. Verdade. Nem precisa dessa fartura toda que hoje ele caprichou ainda mais. Mas a porqueta vem pra fazer companhia. Você já sabe, né, Silvia? É pra ele vir batendo papo no carro, entendeu? Ela vem ali sentadinha. A porqueta fica aqui ou volta? Volta. A porqueta deixa aqui, o pessoal come tudo, Regina. Ah, vá. Toda sexta-feira? É mesmo? Essa fica hoje aqui pra tomar e comer? Daqui, quando vocês sentarem pra fazer a fofoca... Já acabou. Chegou ali, tem aquele meu amigo que fala assim... Como é que ele fala? Ele fala assim... Que fase! Toda vez que ele me beber. Aí, aí que acontece. Quando até eu chegar na cozinha, já... Foi. E mais, imagina, a gente tá aqui. Então eu vou fazer mais um pedaço com o que tá aqui. Boa. Você deveria fazer na sua casa também o receita versátil, nutritiva, saborosa, saudável e com temperinho especial do Franchule. Você vai fazer, vai lembrar do Franchule, vai dar boas risadas, só de lembrar aqui das pataquadas que acontecem aqui. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Com esse pedaço que ficou maravilhoso. Olha aí, Francisco. Muito obrigado, gente. Levezinho, gostoso, combinou. Pode ser quente, pode ser gelado, pode ser de jeito que você quiser. A caponata é sucesso, hein? Sucesso. Podem vir que vai ter também esse tipo. A gente faz a napolitana e agora a cicinina. Boa. Gostoso que não tem espiga, né? Exato. Facinho. A caponata é... Deixa eu te explicar, tia. A caponata é a mirinjela. Não, tô falando do peixe. Ué, eu sei, Francisco. Ué, você tá me deixando doida. Deixa a servida do serviço, ué. Eu vou só fazer um comentário rápido antes de dar o serviço. Eu vi você, a tia e o Tutu, nesses dias. A tia tava fazendo assim, acho que ela tava recebendo um espírito que vocês começaram a rir que não parava. E eu rindo. Mas essa semana foi só alegria. Foi. Graças a... Apesar de tudo. Verdade. Instagram do Franciuli, né, gente? É Franciuli. Com dois Ls, 14. Franciuli, 14. Ele é o feliz proprietário da cantina e padaria 14 de julho, que fica na rua 14 de julho, número 90 e 76. Se for colocar no Waze, é rua 14 de julho, número 108. O telefone da 14 de julho, 3105-3215. Você também pode entrar em contato, fazer o seu pedido pelo WhatsApp, que é 11-943-74-3121. Vou repetir. 9-4-3-7-4-3-1-2-1. No Facebook, você encontra Franciuli como Alexandre Franciuli, chefe de cozinha. Né? Muito obrigado, Regina. Gostou de acompanhar? Eu gostei. A semana passada... Eu vou lendo, ele vai acompanhar. Tá bonitinho que você fica ali, é. É, eu acho tão legal. Tecologia lançada, a gente não fez hoje. Você viu que tá escrito deixa também? Deixa, é. Foi igual a semana passada. Eu fiquei, filmaram bem minha cara assim, eu tomei um susto. Bom, pessoal. É... Aqui tá isso, olha a tela aqui, ó. Também. Tem de maçã? Não, essa é com ricota e frutas. Eu vou levar pra doutorinha. Leva pra ela. Olha, pessoal, nós estamos ali na padaria 14 de julho e a cantina 14 de julho. Tem o estacionamento também 14 de julho. Tudo na mesma rua, né? Que é a 14 de julho. Que é a 14 de julho. A rua também é a 14 de julho por conta do nome da padaria, que tem 128 anos. Opa. 123, desculpa. Bom, ali a gente trabalha de segunda a domingo. A cantina não abre na segunda, de terça em diante, né, Regina? Sempre no almoço. Abrimos às 11h30. Agora fechamos às 16h, que a tarde a gente tá fazendo a tarde do canole com café. Ah, que legal. Quando chega a 3h da tarde, o pessoal vai comer canole com café. Ah, gostoso, hein? É, muito bacana. Tá vindo bastante gente fazer isso. É, na cantina, né? E na padaria, que nem a Regina mesmo fala, né? O empório. Lá tem tudo, pessoal. Tá cheio de produtos lá. Venham nos visitar. O telefone é 3105-3215. Meu Instagram, Franciule14. E o Facebook, Alexandre Franciule, chefe de cozinha. Ô, Fran, só entrega na cantina o empório, a padaria? Entrega. A padaria entrega? Entrega o que você quiser. Se você quiser... Pãozinho. Pão, pão recheado. Esfoliatela. Esfoliatela. É. Queijo grana padano. O que você quiser, você pode pedir. A gente entrega pelo WhatsApp. Qual você quer, tia? Um dia antes. Eu quero do que tiver. Doce de leite? Doce de leite? Você quer doce de leite? Você gosta? Mas tem mais. É. Gente, eu quero falar que tudo tem de muito. Aqui, ó. Eu vou comer isso. Eu vou dar o telefone da panela. Qual o nome da panela mesmo? Oba Pro Pen. A panela. Essa é a panela, Franciule. Oba Pro Pen. O telefone 0800 942 2150. O site é obabox.com.br, porque na Oba Box você encontra muito mais do que esta panela, que é sim especial, mas tem cada produto maravilhoso. Para quem gosta de cozinha. É verdade. Lindo, hein? Fazer o... Vamos fazer o brinde. O brinde. Um brinde para uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe. Com bastante saúde. Com casa também. E só para falar, o Palmeiras ainda tem mais doce na país. Não vale. Não vale. Você puxou esse assunto no fim, para ficar com a última palavra. Maquiavélico. É. Olha que maquiavélico. Joga a moeda agora para ver se vai ganhar essas duas finais. Maquiavélico. Joga a moeda. Você roubou. Você falou no fim só para ficar com a palavra final. Tem que fazer merchan. Tem que fazer merchan. Falou que não ia falar do Parmeiro e falou. Eu vou embora também.